Se você disser que sim, que bom vai ser? Vou ficar daqui rezando, para acontecer assim Pra tudo correr bem, até quem sabe lá, você gostar de mim Se você disser que sim, que bom vai ser? Vou ficar daqui rezando, para acontecer assim Pra tudo correr bem, até quem sabe lá, você gostar de mim Se acaso você não quiser se opor, pode até um grande amor nascer Prometo que vai ser tão lindo, que você vai querer mais Você vai ver Se acaso você não quiser Se acaso você não quiser se opor, pode até um grande amor nascer Prometo que vai ser tão lindo, que você vai querer mais Muito mais, muito mais, você vai ver Se você disser que sim, 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 que bom vai ser Vou ficar daqui rezando, para acontecer, acontecer assim Pra tudo correr bem, até quem sabe lá, você gostar de mim Você gostar de mim Você gostar de mim Você gostar de mim Quanta tristeza Sou despedida Nesta vida Só incerteza Sou despedida Sou despedida Amar é triste Sou despedida O amor ama, canta, sofre tanta, tanta saudade do seu carinho Quanta saudade, ama sozinho, pai de quem ama, vive dizendo adeus Adeus Do seu carinho, tanta saudade, ama sozinho, pai de quem ama, vive dizendo adeus 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 Adeus